E aí É, tá deitado, vamos chegar por trás dele Tá deitado, mano Mas no bote do teu pisão... É só um i aí dentro? É só tem um i, eu vou subir aqui na parede, pelo lado de dentro Vai lá, eu vou cercando aqui com o Viper então por fora, pô Não mete a cara ainda não, vai, fica só na entrada Não, tô na entrada Só tem um aia Cara, eu vi muito cilindro quebrar a perna Eu tô aqui dentro, eu tô aqui dentro, tu não me viu Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá Vai, 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 pode vir Ele não sabe nem o que aconteceu Ai, cara Deixa ele aí, tá bom Deixa ele sangrar Ai, cara Acordou Ai, caraca, ai Dá pra mim que essa praga não quebra rápido a perna Ó, chegou Ai, vai Eita Ei, dá uma freadinha boa, né Tá Ai, tá aí, Torninho Ai, cara, eu tô atrás do bicho na minha mão Quem, tá aí do bicho Rapaz, essa foi... Caraca, cara, eu tinha acabado de decorar minha terça Cheguei de mancinho nele, velho Ele olhando só pra frente Ele devia tá aí ficar, cara Ele foi fazer alguma coisa, pô, rápido Eu achei, não, ali o cara não vai me atacar por trás Caraca E ae Nossa, carnaquio tão, tão indo atrás Mordeu! 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 Quem mordeu? Aquele lá! O Broca mordeu! O Broca me mordeu? Não! O Broca tá longe de tu! Eu vou ter que ir! Eu levei duas já! Tô chegando! Já levei duas! Isso é até a morte, rapaz! Como? Como é curvar o cara e me pegar? Faz uma curva, Leandro! Ah, tá! Entendi! Ah, entendi! Avisa, avisa! Vamos fazer outro! Tem um em mim! Cara, é muito carne aqui, cara! Calma aí que eu tô entrando! Eles tão se mordendo, eles tão se mordendo! Aí, aí, isso vai! Esse mordeu é tudinho aí, vai! Três se mordeu! Só pra pegar o Viper! Dá um reloque aqui olhando! Vai! Vai, pessoal! Vai, ajuda os cara! Tem isso não! Tem dois em mim! Tem um em mim! Volto! 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 Eita, como esse cara me acertou, velho! Eu vou até lá três! Cara, esses cara tão bugando muito, velho! Muito longe, ó! Torninho, tá precisando de ajuda aí, Torninho? Tô! Eu tive que vazar! Tô tendo a três! Eu também tô tendo que vazar, cara! Vou morrer! Corre! Corre, Bronca! Corre, Bronca! Corre, Bronca! Segue em reto! Poxa, cara! Não corre não! Eu já ia falar! Corre, mano! Tem dois no Bronca! Três no Bronca! Fatio passou! Aí, manda a Gru pra mim aí, rapaziada! Com a Monique! Com a Monique! Com a Monique! Já recebi, já recebi! Caraca, minha Stamina quase acabou! Pela três, sangrando! Calcanhar! Eles estão sem Stamina também! Nossa! Tem alguém atrás de ti, Viper? Tem, tem! Tem alguém atrás de mim! Sozinho! Consegue vir? Não! Tô sem muito pouco Stamina! Minha Stamina zerou, cara! Pela três, sangrando! Ele se morder de novo! Morre! Mataram o Bronca! Morreu? Não, não, ainda não! O Bronca morreu! Cara, quando você vem, bora matar eles, pô! Não! Sabia que essas caras, eles se atacavam! Era pra ter atacado, era a primeira! Na hora que não ia se preparar, eles atacaram! É isso que eu falei, cara! Vocês apertaram quatro, eles deitaram tudinho aqui na carcaça! Eu apertei quatro! Tá todo miado! Vem na minha direção! Na minha direção! Eu tô saindo! Vem! Vem! Vai lá, vai lá! Trovadinha! 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 Vai lá! Tô indo! Mete o dente neles! Pode morder? Pode, ué! Ninguém desistiu! Caramba! Eu tô indo! Ninguém desistiu, não! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Só que a desistiu foi o Viper! Vai que os caras jogam a desculpinha! Vai, pô! Vocês deram muito espaço pros bichos andarem! Pra cá, ó! Já tô aqui, ó! Já tô aqui, ó! Tava sensacional! Tava sensacional muito! Eu tava lá! Pode ir! Pode ir! Rocha! 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 Se alguém dá 4 aí tu pode pode largar aí de mão, entendeu? Olha! Acertaram mordido em mim! Isso é ameaça? É 4! É 4! 4! Deixou embora! Deixou embora! Tem 10 minutos de safe aí! Agora dá pra voltar pra carcaça! Essas pragas vêm na minha direção! Caraca! Tem um acro aqui! Aqui! Onde tá uma trombadinha? Acho que eu aguento andar um pouco! Vai! Tá precisando de ajuda, vai! Tem que ir! Tô precisando! Tem um acro aqui! Não! Os caras deram... Não adianta eu comer, pô! Tô puro, mano! Eu só vim aqui mesmo pra ajudar! Porque... Aí deram 4? Não, não! O acro não vai em mim não, Leandro! Então vai pra carcaça! Tem carcaça aqui! Tem carcaça aqui! Tem carcaça aqui! Não dá nem pra voltar aqui agora! Não dá! Dá, pô! Gostamos de vir na meta aí! Achei nada mais rápido que a gente! Hã? Achei nada mais rápido que a gente, pô! Tem que ver se você tem casal aperto! Se a gente fizer a... Se a gente fizer a... Se a gente fizer a travessia grande ali, ó! Só eu e... E Trumadinha que sobrevivemos! Basta dourada! Se for pra trás e morre, né? Não! Nós vamos ali pra aquela... Ô Viper! Nós vamos ali pra aquele bagulho ali, ó! É só não te seguir, mano! Carva lá agora! Gritaram lá atrás, cara! Carva! Carva! Os Carva! Tão tudo aqui atrás do Nodito! Olha lá! Ainda bem que a gente fez... Olha aqui! Onde o Giga que tá aqui é adulto, não é adulto não! O que nós temos que fazer é ver se eles estão casal aperto com isso aí, ó! Tá aí! Tá na mesma bateria aí! Vamos... Vamos... Dá pra matar não! É melhor matar um REC SUB que um GIGA SUB no meio de dois! Longe dessa miséria! Eles podem morder o filhote! Morgida bugado! Eu, o Daniel e o Viper uma vez matamos, lembra? Tá lá perto da... Não! Eu já matei também, hein! Junto com a galera! Menos dava risada! E era lá naquele servidor sem regra, lembra? Mas como é o LEGO Lud não tá lagando não? Dei um 20 teleportado aqui pra chegar até ali! Tá melhor do que antes, cara! Antes tu dava 40 teleportada, pô! Deixa eu me lembrar os comandos aqui! É isso que eu tô tentando lembrar! O cara não consegue nem... Ih! Já estourou um shot já! Amanhã ele vai ficar em pé! Ó! Machinha! Machinha! Os cubos não vai ficar em pé não! Ó! 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 A gente tá aqui em cima, cara! E o Jega, a fome do Jega é baixar rápido! Ah! Ah! Tomei! Tomei! Fulgadona! Tem um... Morreu! Caraca! Morreu! Caraca! Mas morreu! Mas morreu! Morreu dentro da água, não foi Viper? Tem só um Ful, que é o preto! Tem hoje um... O Sub já! Morreu na água? Morreu na água! Ih! Vai tomar report! Não! Dá pra comer lá! É normal! Não! Bora continuar aqui, pô! Eles ameaçaram de volta! Mas não adianta, pô! Tem um a menos! Ó as costas aí, ó! Ó o Carna aí, ó, bro! Isso aí é... Isso aí é alemão, esse Carna aí! É o que tá comigo aqui, que eu falei! Essa tintura do Daniel, aquele Carna ali, ó! Vamos ver se ainda lembra como é que joga esse Cristo! Passou, hein! Passou, voltou lá pra deitar! Opa! Não tô lá, não! Acho que é de olho nesse branco aí! O branco tá aqui! Tem um nave de carro, não? Ui! Lagou tudo! Ó o branco! Não vai dar não! Dá aqui não, pô! Ah, isso aí é kamikaze! Eles estão do quê? Puxa aí tá full, tá não, tá? O Giga aqui em cima, Giga, Giga! Ô! Esse Giga aqui é pequeno, não é? É não! Não é pequeno não, pô! Não é? Eu acho que não! Pequeno, rapaz! Hã? Ele não é full não! Esse Giga aqui recém deu grão! Esse é full, rapaz! É! É! Não, ele não é full não, mas... Esse é do teu tamanho, Tornin! Não, é! Mas ele tá cheio! Mas bora ver, pô! Vai morrer, gente! O cara é full! Tá pra matar, eu acho, pô! Só que jabuga? Eu acho que ainda não, hein! O Giga tá full, véi! Tá não, tá não! Chega a pena! Não tá, pô! Do tamanho do Tornin! Vamos já saber! Ah, vamos descobrir agora! Ó! Não vai! Não, tem que enxergar e colar nele! Eu, 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 eu consegui matar a Giga, sim, véi! Ó, estourou a Stamina, tá bem bom! Não levou não, véi? Não! Travou na hora! Tô só vendo esse jogo! Ué, você mudou pro Pará ou, véi? Praticamente! Esse Giga não tá full, véi! Meio sem Stamina, hein! Uma caçada bonita, hein! O Giga recém-grou! Ele não buga ainda! Só com 90%! Aí! Boa, Tornin! Boa, Tornin! Boa! Dá umas 4 e sai! Dá umas 4 e sai! Dá umas 4 e sai! Com 10 e sai! Boa, Tornin! Deixa ele correr, deixa ele correr! Boa, Tornin! Boa, Tornin! Boa, Tornin! Ó, tem um cara... Tá com tela zero, né? Vai! Tornin! 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 Gritando ali pra trás! Só acompanhar ele, que esse sangramento aí é... Ali, ó! Ele vai correr, se desesperar... Vai lá, vai! Vai morrer lá, vai! Não, vai você, vai você! Calma dele! Não tome uma que assim, ó! Tem que deitar em seguida, hein! Vai, percebe bem isso! Fecha aí, pô! Ele tá... Três gotas já! Ó! Ele tá correndo já pro paraíso! E assim, ó! Vou dizer pra vocês... Ele tá correndo já pro paraíso! No bot, o sangramento fica o mesmo! Não diminui! Eu tô muito destreinado! Não sei nem onde é que morde! Ah, tá mesmo! Na bunda! O que que fez isso, ô mal? Eu vi o lado do Mato Grosso aí, ó! Os caras tem mania de morder com a bunda! É, nada! Você só dá chifrada, né? É que stress, ô normal! Os caras tem mania de morder com a bunda! É que stress, ô normal! Só dá chifrada! Os caras tem mania de... Já tem mania de dar... Dar bot, cocô aí! Mano, aprendeu, hein! De aqui em aqui, hein! Vai lá, Leandro! Toma aí, fi! Começa a Marahoy aí! Passa a câmera aqui que eu gravo pra você! Ele tava descrevendo pra alguém aí! Daqui a pouco chega outro dia, cara! Fica esperto! Despedida! Mano, que filézão aqui! Que marmitão, né? Olha! Aproveitar que eu tô com 10% de fome! Pô, medo é aqueles outros carros brotar aqui do nada atacando a gente! A gente não vê, cara! Calma, vamos ver, pô! Mas tem estamina cheia! Ele aí não vai curar sangramento no bot! É, pô! Já! Bugou, hein! Tá! Ele tá! Ele tá! Teletransportando! Ele já atelou, viu! Tá até lado! Já tá por dentro do mundo! Já fechou a tela! Valeu! Chega, Mainaco! Quem tá saindo? Também, senhor! Tem que desaparar com outra pessoa também! O cara recebido com um RPzinho! Galera, o Giga tá até lado já! e tá indo um troço aí para perto e vai estragar a caçada agora é só cuidar só enquanto tiver sangrando ninguém precisa se arriscar né e ele tá até lá dois para três já vai e já já cai já arriscou para o sign in the end of fury tá 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 viu viu a bruxa desgraçado carlinhos aqui esse carninho aí é algum de nós esse carninho vai estragar a caçada vai morrer para ele para a pex não vale mas se foi ele que matou vale assim não vale não tem uma regra tirado assim só ignorar isso aí é muito treto a gente não é fala que não viu qualquer coisa se bem que ele não tem live né cara é um desespero né o cara vai perder uma pex de bolteiro só porque o vai teve a ideia de ir para o cotovelo o mundo é injusto parou de sangrar ele é uma impressão não tá sangrando horrores não tô vendo mais a gotinha cair não tô vendo sim e outra coisa mas já tá gravando sem cortada lá tela 4 já tela 3 é que assim ó ele no bote ele não cura o sangramento isso aí é verídico o sangramento dele só aumenta daquele caminhão no bote ali tá vendo isso aqui é um jogo de paciência né que nem esses dias eu tava olhando o discovery mano um bando de enna matando um burro cara eu acho que elas levaram o dia todo para matar o bicho mataram aí só mataram vem um um bando de leão e comeram tudo bom tem que ser para mim um bando de rei eu me lembrei muito de ai cara porra e agora é hora de brilhar deixa eu gravo aqui por meio das aves e nem dá para entrar ali o leandro morrendo tá sangrando ainda ele tá sangrando tá sangrando ainda tá de bom esse aí tem esse aí é finado já e quanto mais tempo passa pior né e a nós tem mais forma mais gente pôr o próximo tem que enrolar com o leandro mais ele ele não morrer com esse blind aí ele vai ficar maior e quanto maior ele ficar maior e quanto maior ele morre com o leite sim e morreu deu um pouco eu acho que vai morrer e aí o que é que ele não é full né é tem esses também correu correu morreu não 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 errou eu errou o leite tá bom o brilho daí acabou 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 o que é que eu precisei de água cara Vai andar pouco no agravamento de mata Vai chover Pô no meio da mata não dá pra ir atrás da fraga Está estou olhando a estamina, a estamina dele foi para as cucurias já Ele recupera andando Recupera Vai atrás ou não vai? Vamos entrar ali no meio Mas deve estar até lado Caramba, estou travando muito Eita Eita, clica Está vindo aqui o chefe Não consigo ver nada com seus ar na minha cara Ih, não para Bé Voltou Voltou Ele só mata 20 minutos depois Vai continuar atacando ele ou não? Vamos dar uma olhada lá Estava subindo um morro Fica apontado para eles Está comendo água Está comendo água Está aqui? Na reta? É, na reta ali Acho que já deu Acho que já deu o que tinha que dar aí É, para pegar essa fraga aqui não dá mais não Eu tenho que ver Sempre tem um sub crescendo Estava subindo Estava subindo Estava subindo Estava subindo